O bagulão costava nos islamos aqui no norte E aí, como é que é que é que é mais da hora? E aí, vamos costava nos islamos aqui no corte de hoje o bagulho aqui no barate E aí, papagala E aí, vamos, só boa, só boa Mas não é de babarucar Eu te digo que vem cá Mas não é de babarucar Esse é o DJ Lux sem limite Só ri Abre o teto da Evoke, vou fazer fumaça Longe de todo perreco e negatividade Porque da minha batalha é só meu Deus que sabe E hoje não vou dar ouvido para esses fraudes Joga no ex que o destino vai ser Ipanema E também liga as cariocas do rabetão Porque dinheiro pros maloqueiros não é problema Investi no papel e caneta pra fazer o cifrão Investi no papel e caneta E as antes que me dizia não Hoje quer montar na garupa do foguetão Me lido que chamei no peito é grauzão Jogue no neutro aí é cortão E as antes que me dizia não Hoje quer montar na garupa do foguetão Me lido que chamei no peito é grauzão Jogue no neutro aí é cortão Vai, e os invejus fica boladão É que hoje eu tô vivendo a vida no naipe de executivo Subiu mais um milhão na conta e eu tô rindo As partes tudo tão me chamando de lindo Será que é porque eu tô no toque do cavalinho E as modelos se envolvem é só as de Paris E os bicos se perguntando como eu tô assim É que eu já sofri na vida mas hoje eu aprendi E pra essas que quer lucrar pode vir um topo um dia E avisar que a pré-noite hoje é com elas Pode avisar as mais gata também a cinderela Mas sem papo de amor isso já me estressa Tô focado só nos trampos e marcha nas bonecas Tô focado só nos trampos Mó breque, mó chave, enjoado Os menor tá chato, sócio da Lacoste, da BMW Se o foco é o golpe, tu já foi golpeado Que os menorzinho tá voando baixo Mó breque, mó chave, enjoado Os menor tá chato, sócio da Lacoste, da BMW Se o foco é o golpe, tu já foi golpeado Que os menorzinho tá voando baixo Que os menorzinho tá voando baixo Ó, que os menorzinho tá voando baixo Eu vou de peão de jet na quebrada Vou convocar a bandida mais cavala Pra dar um peão no foguete da NASA Os pico fica atacado e eu dou risada É que nas antigas ela não dava nada Hoje ela não tira nem os olhos da minha prata Com a história triste diz que tá apaixonada Será que em mim ou é na minha conta bancária? Será que em mim ou é na minha conta bancária? Será que em mim? Paniga ali na pista É em mapa as bandida Ela se atiza e chega a tirar a calcinha Avisa pras amigas que vai ter festinha Já contra teu iate lá em Maresias Paniga ali na pista É em mapa as bandida Ela se atiza e chega a tirar a calcinha Avisa pras amigas que vai ter festinha Já contra teu iate lá em Maresias Paniga ali na pista É em mapa as bandida A Erika tristei